A maioria das pessoas que fazem pintura em tecido tem dificuldade de pintar rosas e mais ainda, rosas de cores específicas como azul e amarela. Isso acontece simplesmente porque não sabem os quatro passos principais para pintar uma rosa assim como essa, de forma prática e rápida e passam horas tentando e muitas vezes estragando tecidos e tintas. Quer descobrir quais são esses quatro passos para pintar rosas e transformar esse sofrimento de não conseguir pintar em um momento prazeroso e o melhor, conseguir pintar qualquer cor de rosa e ter um resultado incrível. A partir do dia 11 de abril, eu, Simone Moraes, irei ensinar exatamente quais são esses quatro passos no workshop Encanto de Rosas Azuis e Amarelas por apenas R$ 19,90. Serão três aulas ao vivo onde vão mostrar como pintar rosas azuis e amarelas e os passos que facilitarão totalmente a sua pintura de rosas daqui para frente. Agora clica no link e vem!